Só faltava a presidente do Palmeiras falar, não, eu não sei o que fazer, imagina, sabe? Eu sempre sei o que eu quero, sabe? Não, mas é uma mulher, a primeira mulher da história do Palmeiras, né? E eu não sou do meio do futebol, eu sou uma empresária. Eu digo que às vezes as mulheres são meio contraditórias. Elas querem ser independentes, mas quando você vai ver o nomezinho dela lá, tá o nomezinho do marido, pra quê, filha? Sabe, eu sou Leila Mesdalane Pereira e vou até o meu fim, como Leila Mesdalane Pereira. E hoje, por indivíduo que pareça, o meu marido, ele é conhecido como o marido da Leila Pereira. Nós do UOL tivemos uma hora de entrevista e alguns minutos pra sessão de fotos com a Leila Pereira no território dela. Quer falar pra você? Pode ser. A Leila tá há três anos no cargo de presidente do Palmeiras. E nesse momento, ela é a única mulher a presidir um clube de futebol da Série A brasileira. Eu vou em reuniões da CBF e não tem mulher nenhuma, só tenho eu, mas eu fico à vontade, tá? Em 2015, foi a Leila quem ofereceu o maior patrocínio na história dos clubes de toda a América Latina até aquela data. Agora, praticamente sentada no seu trono, durante a nossa breve conversa, a Leila conta como ela tá vendo as coisas hoje. Já vão falar, que eu já até sei, que eu também sou jornalista, eu faço as perguntas, eu até sei. Que vão falar, não, você não ofereceu porque a sua marca ficou exposta. Sim, minha marca ficou exposta. Mas eu poderia, ao invés de colocar meu patrocínio aqui, colocar em outros clubes. Então, porque eu sei que as pessoas vêm criticando, não, mas ela também teve visibilidade. Eu, Leila, sim. Mas as minhas marcas, eu sempre fui uma grande patrocinadora. E o grande destaque do final de semana será um show do Michel Teló, um presente das minhas empresas pra você, associado. Eu costumo dizer que eu acho que eu nasci feminista e não sabia. Eu não sabia, sabe? Eu sempre fui uma menina diferente das moças, não é? Por que que eu era diferente? Eu nunca tive esse sonho de ter filhos. Eu sempre lutei, eu sempre quis trabalhar. Eu sempre quis ser independente. E eu saí de Cabo Frio com 17 anos pra fazer jornalismo no Rio. Aí depois eu conheci meu marido. Eu conheci muito jovem, com 18 anos. Aí ele falou, Leila, faça direito. Que direito é importante na vida de todo mundo, e é mesmo. O meu marido, ele sempre foi um banqueiro, não é? O marido da Leila é o José Roberto Lamacchia. O Zé é o fundador da Crefisa e muito palmeirense. E aí meu marido falou, Leila, venha, você vai ficar aqui na Crefisa com a gente. Comecei a advogar lá na Crefisa. E trabalhando com meu marido, aí virei presidente da Crefisa. Aí eu sou presidente de todas as empresas dele. A Leila se tornou patrocinadora em um momento que o Palmeiras passava por uma reestruturação depois de anos difíceis. Desde então, ela afirma que já investiu no clube mais de um bilhão de reais. Mas esse valor é menor, já que o Palmeiras assumiu uma dívida da Crefisa com a Receita Federal. Leila, você era de arquibancada? Não, nunca fui. Eu sempre existi como pessoa, como empresária. E por que eu fiz isso? Porque eu sou palmeirense. Em virtude dessa minha ajuda financeira, eu pensei, gente, eu com a experiência que eu tenho como empresária, eu posso ajudar também administrativamente o Palmeiras. Aí eu me candidatei à conselheira do Palmeiras. Aqui vale um parênteses. O registro da Leila como membro do clube, que é necessário para validar sua candidatura para o conselho, comprovando o tempo de associada, não foi encontrado. O ex-presidente Mustafa Conturzi afirmou que o registro dela tinha sido perdido pela administração, mas que ela tinha sim o tempo necessário de sócia para o cargo. E aí eu fui eleita a conselheira mais votada, não mulher, entre conselheiros e conselheiras, mais votada da história do Palmeiras. Nunca ninguém tinha chegado perto do número de votos que eu tive. Então o associado confiava muito no meu trabalho, não é? E aí depois eu me reelegi conselheira do Palmeiras, também batendo o meu recorde. Eu também tive uma votação astronômica. Eles decidiram o seguinte, Leila, você tem que ser candidata a presidente do Palmeiras. Porque você, para ser eleita a um cargo desse, você não pode sair sozinha, olha, eu sou candidata a presidente. Você tem que ter uma base, você tem que ter pessoas te apoiando. Vale dizer que em 2018, uma alteração foi aprovada pela gestão do então presidente Gagliotti. Nela ficou decidida que o tempo do mandato do presidente passaria de dois para três anos. Nesse cenário, a Leila pôde se candidatar à presidência logo no fim do seu segundo mandato como conselheira. Eu não tive candidato de oposição, não é? Eu fui candidata única. Quando eu paro e penso, eu sozinha em casa, eu e Deus, eu falei, gente do céu, quando que eu poderia imaginar que eu seria presidente desse clube gigante? Minha, eu jurei que a entrevista das mulheres foi no passado, foi esse ano. Precisa só respirar e subir a escada. Tive essa ideia, eu sou presidente, mulher, eu gostaria de conversar só com mulheres. E aí eu quero que esses homens sintam o que nós sentimos a nossa vida inteira. Aí começou o mimimi dos rapazes. Deixa eu ir. Boa tarde, sejam todas bem-vindas. Não foi em outubro? Não foi por causa do outubro rosa? Tem certeza? Eu tô em dúvida, tá? Eu tô em dúvida, viu? Esse foi o único momento de toda entrevista que a Leila não demonstrou certeza no que estava falando. Foi. Foi, exatamente. Foi. Foi em fevereiro? Foi em janeiro? Ah, tá. Mas eu falei em outubro, a gente corta isso, né? Não. A gente podia fazer outro, hein? Onde é? Foi? Foi? Se a gente, e que eu me apresentasse Felipe Anderson, gente, botar só a mulher? Deixa eu pegar a mão. Eu não sou uma mulher muito frágil, entendeu? Eu vou pra cima também, eu não tenho medo de absolutamente nada e de ninguém. Mas nunca perdi a linha, dificilmente, sabe? Da entrevista de outubro, que eu pareci bem irritada, eu estava irritada. Óbvio, mas eu queria que você me falasse, porque quando as pessoas falam em conflitos de interesse, me fala um fato, porque eles viajam no meu avião e eu pago todas as despesas. Me explica, que conflito de interesse você tem aí? Você pode me explicar? Numa boa, vamos pra ficar. Ali eu falei a verdade. Quando eu falo do avião, que as pessoas falam, você é presunçosa, prepotente, gente, aquele avião é de quem? De quem é? Sabe? É do Palmeiras? Não. De quem é? É meu, então eu não posso falar? É nosso? Não, não é nosso. Sabe? Então, eu acho que as pessoas têm que ser diretas, objetivas e verdadeiras. É pra ficar fazendo média, eu não vou fazer média. Se for pra ficar fazendo média, mentindo, eu saio do futebol. Isso não sou eu, é Nietzsche, né? Que eu faço a seguinte pergunta. Quanto de verdade vocês suportam ouvir? Porque no futebol, ninguém fala a verdade. Sabe? E quando fala a verdade, você é tida como prepotente, porque eu só falava na primeira pessoa, presunçosa, e não é. O quê? Eu? Eu tô dando bronca? Terapia eu nunca fiz. Eu vivo muito bem comigo mesma. É ser... Eu não tenho nenhum conflito, né, comigo mesmo. Eu não preciso, eu não preciso. Mas eu sou, na minha vida normal, eu sou muito fria. É a minha característica, eu nasci assim. Eu não sou muito emotiva. Sabe? Eu fiquei muito emocionada quando eu tomei posse como presidente do Palmeiras. Isso, eu fiquei muito emocionada, sabe? É uma coisa muito... É muito representativa pra mim. Eu não tenho dúvida. Hoje está sendo empossada. Me esqueça. É o vivo, né? É o ápice da minha vida, sabe? É claro, eu recebo críticas quando o Palmeiras não vai bem esportivamente, que tem tempo, que eu não sei o que é isso, sabe? Por isso que as pessoas falam, ah, Leila, vai. Você não faz outra coisa? Gente, eu penso 24 horas no Palmeiras. Futebol é uma área, entendeu? Da vida da gente que quando você entra, você não consegue parar de pensar, você respira isso aqui. É perigoso, porque você não consegue sair. Porque de um lado te dá um estresse incrível, e de outro lado te dá um prazer imenso, entendeu? A Leila já está no fim do seu mandato e as eleições para o próximo presidente do Palmeiras acontecem em novembro desse ano. Ai, Jesus. É difícil você falar uma qualidade de você mesma, né? E eu tenho essa qualidade, eu sou muito disciplinada, sabe? Então, eu consigo fazer tudo que eu me proponho a fazer. Eu gostaria de ser reeleita presidente do Palmeiras. Parece que foi ontem que eu tomei posse, sabe? Gente, foram tantos títulos, sabe? Eu gostaria de ter mais um mandato, não é? Que é o que eu posso. E aí, eu gostaria de ser reeleita presidente do Palmeiras, ficar mais três anos e chega. E eu fico aqui junto com meus parceiros, não é? Para que a gente consiga dar continuidade a esse trabalho tão bonito que a gente tem feito. E a CBF? Aí, no último ano do meu próximo mandato, se é tudo certo, se eu for reeleita, não é? Aí a gente pensa, o que eu quero é contribuir com o futebol brasileiro, não tenha dúvida. Tchau, 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 tchau.